Há um certo tempo a gente já vem trazendo aqui no nosso programa situações envolvendo a arborização de Araraquara. Eu vou pedir, essa matéria acho que estava com o Fernando, viu Luiz? Vou pedir pra você trazer esse assunto, porque queda de árvore sobre carro de trabalhador reabre o debate aqui em Araraquara e alimenta a cobrança por estudos da arborização do município. É importante a gente trazer esse assunto. Temos até a imagem desse acidente, dessa árvore que desabou sobre um carro pra gente colocar no ar, pra você que nos acompanha, entender a complexidade do problema. É isso, Chico. A mensagem enviada ao programa por um morador do Melhado revela a preocupação de um trabalhador com a sua segurança e também a segurança de usuários da praça do bairro, local da queda de uma árvore que desabou sobre um carro nesta semana. O homem disse suspeitar que outras árvores estão comprometidas. Se pede inspeção do setor do meio ambiente do município. O carro, um Ford Escort, como a gente vê nas imagens, modelo antigo, estava vazio e não houve feridos. Mas o veículo ficou bastante danificado. O proprietário estava no supermercado fazendo compras. Agora as pessoas estão com medo de permanecer na praça depois desse caso. Tem que ser feito um estudo sobre a saúde dessas árvores. Olha, tem toda razão, viu, esse morador do Melhado que mandou essa mensagem após esse acidente que você observa nas imagens, que o carro ficou não só bastante danificado, praticamente destruído. Porque um veículo antigo, a árvore caiu sobre o teto do carro, os galhos atingiram os vidros, tanto de trás como da frente, e isso gera, claro, danos bastante significativos e de um prejuízo enorme para quem tem um carro como esse, que utiliza com certeza para o trabalho e aí acontece um acidente como esse. O apontamento, o apontamento que a pessoa que nos escreveu faz é o seguinte, imagina se fosse uma pessoa passando nessa praça ou estivesse, de alguma forma, aguardando alguém nesse local e essa árvore caísse sobre a cabeça de uma pessoa. Como que seria a situação? Ou até mesmo se o proprietário desse veículo estivesse dentro do carro, não estivesse no supermercado fazendo compras. Porque ele foi avisado, Ernesto, ele estava dentro do mercado quando um funcionário lá do estabelecimento chegou e falou aquele carro é seu, aquele escorte, ele disse sim, é meu. Por quê? Algum problema no estacionamento? Não, uma árvore caiu em cima dele. Poderia ter morrido, não é, Chico? A gente teve um exemplo de como as coisas deveriam ser feitas essa semana. Nós tivemos uma figueira cortada lá na praça do DAE, só que foi um pedido feito pelo próprio DAE para avaliar a saúde das árvores. Talvez a Secretaria de Meio Ambiente pudesse ter um sistema onde a população pudesse denunciar árvores que estão com problema e solicitando como ele está pedindo aqui via mensagem. Porque é óbvio que Araraquara, uma das cidades mais arborizadas do Brasil, tem árvores muito antigas, algumas que foram plantadas em lugar que não devia, espécie que não é compatível com o local. Seria bom para a segurança de todos os cidadãos que a gente pudesse ter mais agilidade na avaliação desse tipo de coisa, que esse cara nasceu de novo, marca ali no calendário o dia que isso aconteceu e comemora dois aniversários. Nós temos aqui no programa a manifestação do DAE, mas antes da manifestação do DAE, Ernesto, por favor, pegue aí a mensagem do Gustavo, que ele tem um depoimento sobre a arborização. E o que me parece na mensagem dele é que ele tem um conhecimento, sim, de arborização. O depoimento do Gustavo sobre as árvores, ele diz o seguinte, sobre essas árvores plantadas em praças de Araraquara, a maioria das espécies em questão não são nativas e não são recomendadas para arborização urbana. As raízes penetram o solo e vão arrebentando tudo o que tem por baixo, inclusive entra nas tubulações de água e esgoto. A arborização da cidade deve ser revista. Deve ser revista o quanto antes, o quanto antes. Porque nós já trouxemos em outras oportunidades, Luiz, aqui no programa, acidentes com desabamento de árvores na Rua 16, na Avenida Presidente Vargas e outros locais. Por que eu falo acidente? Porque ninguém esperava que aquela árvore desabasse. De repente ela desaba. Por sorte, inclusive eu lembro muito bem, na 16, a árvore chegou a atingir o carro, só que o cidadão que estava dentro do veículo com outras crianças, por sorte, ninguém ficou ferido dentro do carro. Agora, algo tem que ser feito. É claro que... Ah, mas tem como impedir que toda árvore acabe não desabando? Não. Uma hora uma árvore vai desabar. Mas um trabalho de inspeção, um trabalho constante, um trabalho técnico, vai com certeza evitar que muitos acidentes aconteçam. Eu imagino que o DAE já esteja fazendo alguma coisa. O DAE se manifesta em relação a isso. Luiz, o que diz a nota do DAE? Em razão da queda de uma árvore registrada na Praça do Melhado, um técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade se deslocou até o local para apurar o motivo da queda e avaliar a situação das demais árvores da praça. Foi uma ocorrência pontual. Não havia registro de ocorrência similar na praça. Ainda de acordo com a pasta, com a contratação de uma nova empresa terceirizada, a manutenção arbórea foi retomada no dia 1º de agosto e abrange, inclusive, as árvores existentes em praças. O cronograma de execução obedece, neste momento, ao programa Prefeitura nos bairros. É porque há vários problemas, né, Luiz? A gente sabe que a falta de poda faz com que a árvore cresça além do que seria o ideal, se a poda, se a manutenção for feita regularmente e isso, com certeza, traz problemas para a saúde da árvore. E tem um outro problema também que é a espécie não adequada para a área urbana como ponto aqui o Gustavo. Ele citou muito bem. Tem árvores que não são adequadas para a região urbana e aí ela cresce, ela vai quebrando calçada, vai ficando com o tronco exposto e isso vai trazendo problemas estruturais. É, a questão da arborização é um problema em todas as cidades. Por que eu digo isso? Para aliviar para o DAE? Não, de jeito nenhum, porque o serviço em Araraquara, tradicionalmente, é muito ruim. É muito ruim e vira e mexe, tá vendo? Começa uma empresa, agora contratou outra, ficou parado e não avança a coisa como tem que ser feita. Porque árvores caem porque estão adoecidas, né? Estão doentes, estão lá condenadas, o município é alertado e não faz o serviço. Árvores caem porque estão saudáveis também, quando não é feita a poda correta. Árvores caem porque, como disse aí o Gustavo, são plantadas de modo inadequado, né? Não são árvores nativas, não são feitas para esse solo, não são feitas para estar numa calçada, pelo formato da raiz, não são feitas para estarem isoladas. Então, é sempre um pepino. Ok, o que se vai fazer se a árvore não é para estar lá, mas está? Se vai sair arrancando todas as árvores? Não se pode, né? Então, é um serviço que tem que ser constante, tem que ter presença e a população deveria ser atendida mais rapidamente quando faz algum alerta ao órgão competente. Acho que o Lucas tem só uma complementação sobre o caso. Isso, só para corrigir uma informação, antes era o DAE que cuidava da questão da arborização do município. Agora o meio ambiente é isso. Após a criação da secretaria do meio ambiente, foram eles que passaram a cuidar da pauta. Exatamente, foi um equívoco aqui. Meu, por força do hábito, não é mais o DAE. Isso é outra coisa também, né? Vai para lá, vem para cá, depois vem outro e volta. É essa inconstância que faz o resultado final ser essa jossa que a gente tem aí. O prefeito assume, aí troca a secretaria por coordenadoria, aí de repente volta, a secretaria tira a coordenadoria. É complicado. É, mas justiça seja feita, né? O prefeito anterior que levou para o DAE. Era do meio ambiente, levou os serviços para o DAE. Aí depois o Edinho extinguiu realmente a secretaria. Aí ficou nos braços do DAE. Agora recriou a secretaria que ele extinguiu. Aí volta para o meio ambiente. Sabe, é uma bagunça geral. Não tem constância, né? Servidor vai, servidor vem e o serviço vai parando. Então, vamos lá.